Tanta bonita manhã de um dia feliz que chamou O céu do céu surgiu, em cada cor brilhou Voltou em som, não dá ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá Em bois amanhã, na bela final amanhã De carnaval, canta meu curiosão, alegria brutal Tão feliz na manhã deste amor Tão feliz na bela final amanhã